O que eu sou? Você ouviu, então. Eu vi, então. Eu quero ser. Não é o espinha? Pode ser curado. Aí... Pode ser curado. 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 Não, pode ser curado. Pode ser curado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Get your camera ready. We're late. We're late. Oh, wow. Let's somebody fix that our own. No, we want something. No, I modeled everything. No, I modeled everything. No, I modeled everything. Turn this way. Okay. Turn this way. Get in, girls. Come in, come in. We're lucky to find you.